Olá pessoal, a porca e o porco, aqui é meu pé de amora, tem bastante amora, bem docinho essa amora pé de amora, aqui é um pé de banana, sempre dá banana aqui é um pé de abacate, que é branqueira, pequenininha, aqui é hortinha, tem um pé de banana dentro da hortinha, dois troncos de banana, aqui é o pé de pinho, olha como tem pinho mais dura os passarinhos comem, olha o tamanho de pinho grande, está em uma carga, mas tem pinho, carregadinho, olha lá quantas pinho aqui tem, olha, bem baixinho aqui tem cada enorme, tem muita pinho aqui nesse pé, olha lá, uma madurinha lá no meio, estou até enjoada, está com uma grandona lá olha aqui, olha que grandona aqui em cima essa pinha é uma outra qualidade, não sei bem o nome dela olha que grandona aqui, olha, isso aqui está quase madura olha o tamanho de pinho, quanta pinha o pé de pinha é enorme, olha a altura dele os passarinhos estão comendo as pinhas bom que os passarinhos aproveitam mesmo a gente pendurou um cacho de banana aqui, olha o passarinho está comendo a banana aqui é banana maçã olha aqui no pé de pinha olha as pinhas são enormes elas começam a madurar, já podem tirar do pé mas tem muita pinha, tem uma madura lá no meio olha o outro aqui no baixinho aqui, olha olha o outro aqui no pé olha o outro aqui no pé olha o outro aqui no pé Tchau.